Palestra sobre atualização e afogamentos. Senhoras, senhores, bom dia. O 10º Batalhão de Bombeiros Militar sente-se honrado com a presença das digníssimas autoridades civis, militares, convidados, bombeiros militares e guarda-vidas civis, que acolhendo o nosso convite, comparecem a esta solenidade que contará com a palestra do Dr. David Spilman, com o tema Atualização em Afogamentos. Em nome do senhor Coronel Bombeiro Militar, reserva remunerada Onir Musselin, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e deputado estadual eleito em Santa Catarina, e do senhor Tenente-Coronel Bombeiro Militar Sandro Martins, comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, daremos início ao evento. Chamamos a senhora Larissa Albuquerque Dutra, gerente de administração e serviços acadêmicos da Unisul, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Em nome da direção do Campus Grande Florianópolis, nós damos as boas-vindas a todos vocês aqui na nossa casa, dizendo que é uma satisfação recebê-los aqui, que a gente possa ter muitas parcerias como essa, e desejando que o evento de vocês seja um sucesso. Leitura do currículo do Dr. David Spilman. Médico formado em 1982, residência médica de 1982 a 1985, especialista em clínica médica e terapia intensiva, com foco em afogamento. Fundador, ex-presidente e atual diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Brasa. Ex-chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto, 12 anos no exercício. Tenente coronel médico da Reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, onde foi chefe do Centro de Recuperação de Afogados por 12 anos. Membro do Conselho Médico da Federação Internacional de Salvamento Aquático, ILS. Membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva, do CREMERGE. Guarda-vidas formado pelo Serviço de San Diego, Califórnia. Título de Sir Knight pela International Life-Saving Federation. Revisor médico das revistas Ressuscitation, New England Journal of Medicine, Critical Care Medicine and British Medical Journal. Autor de 4 livros, 76 capítulos de livros e mais de 176 artigos médicos nacionais e internacionais sobre afogamento. Palestrante convidado a mais de 500 palestras no Brasil e 38 internacionais. Entre elas, Bélgica, Hungria, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguai, El Salvador, Itália, Holanda, Portugal, Irlanda, Alemanha, Canadá e Austrália. É desta forma que, com muita honra, chamamos o doutor David Spilman para iniciar a sua palestra. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem aí umas duas horas, talvez duas horas e meia. Então, eu queria, muito mais do que tentar esclarecer pequenas coisas, eu queria atualizar alguns conceitos que são muito modernos. E, às vezes, conceitos que a gente não consegue ter acesso ou tem algumas dúvidas que a gente pode esclarecer. Eu gostaria até que, ao longo do que a gente fosse falando, que vocês levantassem o braço e vamos tentar esclarecer se vocês não concordam, se vocês ouviram diferente em algum outro lugar. A gente está aqui para trocar. Eu não tenho todas as respostas, tudo que eu vou dizer não é verdade. Tem coisas que eu vou dizer que daqui a um ano já mudaram. Então, assim, fica à vontade de levantar o braço e perguntar de onde que eu estou tirando isso, de onde que eu estou tirando essa informação, porque eu acho que isso é fundamental na nossa área, principalmente porque a gente lida com saúde, com vida, com morte. É muito rápido e, muitas vezes, vocês vão ver, a gente tem que tomar decisões muito rápidas. E essas decisões só podem ser tomadas com base científica. E essa base científica só pode ser estudada, verificada agora, na preparação, na fase de preparação, na formação de todos nós. Deixa eu pegar o meu passador. A situação de afogamento, quando a gente fala em afogamento, a gente tem um costume muito grande de pensar em praias. Mas a praia não é a principal responsável pelos afogamentos. A maioria dos afogamentos acontece assim, simples, silencioso. Pessoas passando e ninguém se dá conta do risco ambiental, nem do comportamento de risco daquele que está ali perto daquele risco ambiental. Então, assim, o risco é enorme em locais onde a gente não prevê. Não é como uma piscina, que é um ambiente fechado, que é previsto que tem que ter cerca, que tem que ter segurança, que tem que ter alguém olhando. Mas em rios, lagos e represas, as pessoas não se dão conta do risco. E o afogamento é um balanço entre o risco ambiental e o risco de comportamento. É isso que mais importa no afogamento, quando eu vou fazer alguma intervenção de prevenção. Essa criança sobreviveu. Você pode ver até que as pessoas passam aqui, isso foi em Natal no ano passado, as pessoas passam e não se dão conta de que tem alguém precisando de ajuda. Não existe um entendimento dessas pessoas todas de que esse ambiente é um ambiente de risco, principalmente para uma criança dessa idade. E isso acontece normalmente em qualquer lugar. É o pescador que vai para o costão pescar e não entende os riscos que ele está correndo ali. É o cara que vai atravessar um rio, um riacho, e também não entende. É o camarada que chega numa excursão e vai ficar exatamente em frente à corrente de retorno, onde acontecem mais de 90% dos afogamentos. Então, esse é o entendimento. A gente tem um ambiente de risco que a gente pode reduzir esse risco e a gente tem o comportamento de risco. A educação que a gente tem que dar para esse cidadão, para essas pessoas que estão frequentando, o conhecimento de que elas podem evitar o afogamento sem a nossa presença. Quando elas não têm esse conhecimento, a nossa presença torna-se fundamental. A gente não está em todos os lugares. Nós nunca vamos poder estar em todos os lugares. Sempre vão haver vários lugares que não têm guarda-vidas. Isso é uma realidade, não é daqui de Santa Catarina, não é do Brasil. O mundo inteiro vive essa realidade. Praias, rios, locais onde não há ninguém tomando conta, porque não há como tomar conta de tudo. Então, essa população precisa entender o risco ambiental e o comportamento de risco. Nosso planeta Terra tem 75% de água. Cada vez mais vão ocorrer afogamentos. O afogamento, o risco afogamento aumenta a cada ano, porque a água ocupa um espaço maior, o aquecimento global é uma realidade, vai haver uma maior quantidade de água, a invasão da própria água em locais onde não havia. A gente está sempre buscando mais prospecção de minerais, etc., petróleo em águas, mais profissões que lidam com a água e mais lazer. Cada dia a gente inventa um esporte diferente para fazer na água e isso é um risco diferente. O Brasil tem o maior número de resgates realizados em todo o mundo. Essa eu não tenho dúvida disso. Ou seja, nós temos uma grande área espelhada o ano inteiro, uma área espelhada que a gente utiliza o ano inteiro, o risco está presente o ano inteiro, numa população com pouca educação de avaliação de risco. E aí o risco aumenta. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. Agora, morreu uma. Mais um minuto, morreu outra. Morreu outra. É muita gente. No Brasil, são 16 pessoas que morrem afogadas diariamente. Ou seja, hoje, dia do nosso bate-papo aqui, 16 brasileiros vão morrer afogados. Uma realidade que impacta qualquer um e principalmente a gente, nós que somos da área e que zelamos por essa segurança aquática. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, 4ª de 5 a 9, 3ª de 10 a 14, 4ª de 15 a 24. De 1 a 24 anos, o afogamento está entre as principais causas de morte no nosso país. Mata muito mais do que dengue, do que malária, do que HIV, do que muitas outras doenças que têm verba e investimento muito maior do que o afogamento. O afogamento precisa de investimento público. E muito, não é pouco, não. E o investimento que a gente tiver na área de afogamento, o Brasil vai gastar menos dinheiro. Eu vou mostrar isso para vocês. O afogamento é, quem está na praia, nós todos estamos na praia o tempo todo, a gente vê que, quem é que se afoga mais? O homem ou a mulher? Por que o homem? Por que o homem se afoga mais do que a mulher? Se expõe mais, é mais confiante? Eu prefiro pensar que a mulher é mais inteligente e ela consegue avaliar o risco melhor. É ou não é? Eu acho que a mulher é mais prudente. Ela consegue olhar e avaliar melhor o risco. Ela se expõe, portanto, ela se expõe menos. Nós, claro que a culpa da gente se afogar mais é das mulheres, claro, que a gente precisa se mostrar. Isso é evidente, não é? Mas, de qualquer maneira, seis vezes, o homem morre seis vezes mais do que a mulher. Olha só que gráfico interessante que a gente fez recentemente, com dados de dois, foi feito esse ano, mas com dados de 2016, onde mostra o mapa Brasil do risco de afogamento. Em branco, menor do que dois óbitos por 100 mil habitantes, dois a três, três a quatro, quatro a cinco, maior que cinco. Você pode ver aqui que a maior parte, o maior risco está na região norte, nordeste e centro-oeste. Onde há menor divulgação de educação, onde há menor quantidade de guarda-vidas, menor número de pessoas zelando pela segurança. Então, a gente tem ainda muito trabalho pela frente. E é interessante a gente ver isso aqui, que até dois, três, são níveis de primeiro mundo. A partir de três, quatro, três, quatro é razoável, a partir de quatro já é país subdesenvolvido em desenvolvimento. Onde que acontecem os afogamentos no Brasil? Claro que existe uma certa diferença, dependendo do município, do estado, do local, mas se você considerar o Brasil como um todo, a gente vai ver que as águas naturais são responsáveis por 90%, sendo 75% em água doce. E dessa água doce, principalmente rios, lagos e represas. Essa é a maior parte dos afogamentos. Olha que coisa interessante. As praias são responsáveis hoje em dia por 15% apenas de todos os afogamentos, de todas as mortes. Não é salvamento, não é resgate. Por que acontece isso? Por que a praia é responsável por 15% dos óbitos apenas? Oi? Tem mais segurança? O risco é o mesmo que no Rio. Talvez seja até maior. Mas tem segurança. Vocês estão presentes, nós estamos presentes na praia, olhando, intervindo naquele comportamento de risco, intervindo num ambiente de risco. Então, isso reduziu, não era essa a realidade há 15, 20 anos atrás. A realidade era outra, morria-se muito mais o equivalente em praia. E hoje em dia a gente tem esse problema aparentemente contornado. O que é muito interessante para a gente. Aonde a gente está investindo? A gente precisa investir mais para salvar mais na praia? Ou o investimento que a gente está fazendo na praia é o suficiente? E a gente tem que investir. Porque nunca a gente vai ter todo o dinheiro do mundo para investir em tudo. Então, a gente precisa ser, precisamos exercitar a inteligência de saber aonde vou colocar o dinheiro. É uma economia doméstica, a mesma coisa. Eu estou em casa, o que eu compro? Eu compro uma geladeira nova, um fogão novo, ou eu pago uma escola melhor para o meu filho. É uma economia, a gente tem um montante fixo. Aonde eu invisto que eu vou ter melhor retorno? Eu aumento o número de guarda-vidas nas praias, eu aumento o número de programas de prevenção para cobrir uma área onde está acontecendo o afogamento na minha área, de rios, lagos e represas. Então, isso é muito importante a gente questionar. E eu acho que uma coisa muito importante é, como médico, a gente tem uma coisa muito interessante que é assim, quando eu recebo um paciente no consultório ou no hospital, se eu fizer um diagnóstico bem feito, eu posso propor um tratamento melhor. Se eu não tenho um diagnóstico, se a pessoa vem com uma dor de cabeça, eu passo um analgésico. E eu estou tratando o quê? A causa da dor de cabeça? Estou tratando o quê? A dor de cabeça. Mas a causa ali eu não estou tratando. É a mesma coisa com a gente. Se eu conheço o problema exatamente que está acontecendo na minha área, e esse problema pode ser diferente. Por exemplo, na Irlanda, o problema grande é suicídio. O afogamento acontece por suicídio. Outros locais acontecem... Naufrágio. Outros, piscina. Outros, praias. Outros são... Então, assim, eu preciso conhecer o meu problema, e quanto mais eu conhecer o meu problema, melhor o tiro de sniper que eu vou dar. Eu vou dar um tiro certeiro pra matar aquilo ali. Ou pelo menos pra mitigar aquele problema. O que a gente faz normalmente é, se a gente não conhece o problema, a gente fica atirando pro alto, e pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente não acerte, mas sempre a gente gasta muito mais dinheiro, e dinheiro que é precioso pra gente, do que se a gente conhecer o problema. Então, conhecer o problema é fundamental. Olha quanto custa pro Brasil, pra cada afogamento com óbito no Brasil. São 210 mil reais por um óbito. Por exemplo, tava me contando que morreu um anteontem, né? Ou da semana passada. 210 mil reais. Esses 210 mil reais, você juntando todo mundo que morre num ano, dá 1,4 bilhões de reais que nós gastamos todo ano com mortes por afogamento. Então, assim, uma parte disso tem que ser investido em prevenção, em formas de reduzir. Se a gente investir uma parte disso, a gente vai gastar, a gente vai economizar no final das contas. É muito simples a conta. Não vou dar só má notícia, né? Tem uma boa notícia pra vocês. Ó, o Brasil, morte por afogamento por 100 mil habitantes. Ó, caindo ano a ano. Tá? População aumentando. Risco de afogamento aumentando. Mas as mortes estão reduzindo. O que será que a gente tá fazendo de certo? Várias coisas, né? Prevenção, melhor resgate, um resgate mais rápido, né? Antigamente, eu me lembro dos antigos falando que esperava o cara afogar pra ir lá pegar o cara, né? Isso não existe mais na nossa realidade. Então, assim, a gente atua muito mais na prevenção, a gente faz resgate muito mais rápido e muito mais eficiente, e a gente mitiga, a gente faz os primeiros socorros muito melhor do que fazia antes. Você vê, assim, hoje em dia, o que a gente achava raro antigamente, ah, uma pessoa foi ressuscitada com 20 minutos embaixo d'água, 30 minutos embaixo. Hoje em dia, a gente vê que isso é uma realidade. Todo mundo tem um casinho pra contar com tanto tempo de fundo. A gente investe mais. E com isso, a gente tá reduzindo ano a ano o número de óbitos. Com todas essas medidas. Esses números que eu dei pra vocês são assustadores, né? Eu acho assim, eu fico impactado todo dia. Todo dia a gente recebe notícia de alguém que morreu. Todo dia recebe uma ou duas notícias no jornal, fora o que acontece. Mas isso só representa 6% de todo o problema. Ou seja, tudo que a gente vê é 6%. O resto do iceberg tá todo dentro da água. Afogamento, 6%. Por quê? Por que a gente só tá vendo 6%? vocês coletam dado na praia? Vocês anotam socorro, o que fizeram, a ressuscitação, o que foi feito? Anotam tudo? E por que a gente não sabe do problema todo? Fala. Hã? Alguma falha tem. Alguma falha tem. Santa Catarina tem, se não tiver o melhor, tem um dos melhores sistemas de registro de socorro em praia. E ainda assim, a gente, na realidade, a gente consegue ver uma parte disso. Quando se fala em Brasil, nós estamos vendo só o que foi atendido no hospital e no pós-hospital. Só o que morreu. Santa Catarina registra de praia os resgates que foram feitos. Mas eu não sei, por exemplo, e isso não se correlaciona, por exemplo, com Paraná, São Paulo, Rio. A gente não sabe o todo. A gente tá sabendo a nossa área, mas a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe aquele resgate que foi feito pela mãe. A gente não sabe aquele resgate que foi feito pelo surfista. ou que num dia de muito trabalho o guarda-vidas fez e não deu tempo pra anotar. O que acontece também. A subnotificação. Essa é a linha do tempo onde mostra exatamente todo o processo de afogamento. Nós temos um pré-evento, tudo o que acontece antes de iniciar o evento afogamento e um pós-evento, quando a pessoa já saiu da área de risco dentro d'água. Vai ver que no pré-evento nós temos uma comunidade em risco que a gente faz o quê? Programas de prevenção, ensina primeiros socorros, ensina resgate, tudo que a gente ensina tá aqui, em preparação. A gente prepara a população a compreender também, planejar e implementar programas. A prevenção, que existe dois tipos, ativa e reativa, e o evento, que é o evento propriamente, o resgate. Ele pode ser auto-resgate, que a pessoa conseguiu sair sozinha, pode ser um resgate que foi feito por alguém que resgatou, ou sem resgate, que leva à morte. E você vê aqui que tem uma linha aqui entre o evento e pós-evento que eles têm uma interseção aqui. Essa interseção é justamente a área em que o socorrista entrou dentro d'água, ele está resgatando, mas está mitigando também, ele está aplicando os primeiros socorros também. Por que que eu acho que é importante isso aí, por que que foi importante para a gente criar isso aí e publicar isso aí? Porque quando a gente começou a pensar como a gente ia fazer uma coleta de dados, a gente precisa entender exatamente quais são as nossas ações para poder coletar isso adequadamente. pergunto a vocês, você vai numa concessionária comprar um carro, tá? Você quer um cinto de segurança? Freio a disco? Ou freio ABS? Airbag? Eu pergunto para vocês, o airbag é prevenção? O que que vocês acham? Fala! É mitigação já, né? O airbag é mitigação, ou seja, se eu me acidentar, se eu entrar num incidente de automobilístico, em que o airbag seja acionado, ele vai mitigar as minhas lesões. ele não vai prevenir lesões, tá? Então, ele já está nessa área aqui, ó. Digamos que eu esteja dentro da água e eu fiz o resgate e estou fazendo aqui, ó, uma hiperextensão do pescoço dentro da água. Para que que eu faço isso dentro da água? Para ele poder respirar ali naquele cenário já, para ele poder ventilar adequadamente. Isso é o que? É prevenção? Mitigação. Porque a lesão já foi feita, eu estou mitigando ela, não estou deixando, não deixo ela aumentar, permitindo que ele ventile melhor. Esses conceitos são muito importantes, porque, por exemplo, quando você fala em ensinar natação, né? É um conceito, não, a natação salva, a natação, né? Como que a gente pode avaliar isso? Por exemplo, quem é que tem filho aí? Levanta o braço. Qual a razão? quem é que já colocou o filho na natação? Então, por que que você colocou o teu filho na natação? Um, dois, qual foi o primeiro motivo, o motivo mais importante que você achou, a tua preocupação? A te estimular a atividade física, mas podia ser outra. Podia ser futebol, basquete, judô, tá? Essa, a gente fez um trabalho para entender isso. A principal razão que a gente coloca o nosso filho na natação é evitar o afogamento. E isso tem dois lados muito interessantes. O primeiro é, ele evita? Sim, ele pode evitar. mas ele também pode aumentar o risco. Por quê? Ele vai passar mais tempo dentro da água. A gente sabe que o risco, olha só, o risco de você estar perto da água ou dirigindo um carro, se você comparar as duas coisas, é 200 vezes mais, 200 vezes maior para a morte, de provocar a morte, se você está perto da água ou dentro da água. 200 vezes maior do que está dirigindo um carro. Então o risco de estar perto ou dentro da água é enorme. Quando você coloca o seu filho na natação, você está aumentando o risco dele imediatamente. Ou seja, você está expondo ele a um risco. Você reduz o medo, que é natural em todos nós. Ah, tem o medo. O medo protege. O medo tem uma razão de ser. Ele protege a criança. Então assim, existe uma lenda de que eu quero evitar o afogamento e eu coloco o meu filho na natação. Não. A natação é super válida, é super importante porque você estando perto de um espelho d'água, o risco diminui. Não anula. E durante o processo de aprendizado o risco aumenta. Você tem que estar o tempo todo perto, ou você ou o professor de natação tem que estar o tempo todo perto do seu filho. A gente fez um trabalho recente que a gente vai publicar sobre isso, que é muito interessante. E aproveito para perguntar quem já se afogou aqui? Estou achando meio tímido, sabia? Ninguém mais? Então, olha só, o que é a definição de afogamento? Hã? A aspiração de água, uma aspiração de líquido não corporal, o que ocorreu por submersão ou imersão. De qualquer maneira, a água estava ali na via aérea. é um caldo, não precisa ser caldo, você está nadando e de repente uma respiração que você vai fazer e você isso é afogamento. O que que te fez estar aqui presente no auditório e não estar lá no necrotério? Depois desse afogamento? Hã? A quantidade de água? O que que vocês acham? Hã? A ferramenta. A ferramenta que vocês têm. Qual é a ferramenta que vocês têm? Sabe nadar? Ou seja, você sabe manter sua via aérea fora da água e teve calma para poder entender como você ia sair. Claro, mas na aula de natação você manteve, já saiu da água, mas você às vezes entra no mar que você depois se realiza que aquilo ali não estava do jeito que você queria e superou a tua capacidade de enfrentar aquela situação e você teve calma para olhar, entender por onde vai sair daquela situação. Então, isso é uma ferramenta. A natação é uma ferramenta. Ela não blinda contra o afogamento. Então, ela não faz parte da prevenção em si. Ela engloba uma melhor prevenção e uma melhor reação. É uma forma de reacionar com mais possibilidade de você sair daquela situação. Mas o importante aqui é que temos dois tipos de prevenção, a gente vai falar ativa e ativa. Dá um exemplo sobre prevenção ativa do guarda-vidas na praia. Bandeira vermelha, quem falou? Bandeira vermelha. O que mais? Sinalização, abertura de posto, isolar a área, afastar, não permitir que entre ali, orientar para entrar em outro local. Tudo isso é prevenção ativa. Não existe usuário ainda. O que existe é redução do risco no local. Prevenção ativa em piscina, por exemplo. Dá exemplo para mim. a cerca. Eu não gosto da lona, eu acho perigoso para ganhar, é uma falsa segurança. Mas cerca, o que mais? É ter dois ralos, não ter um ralo só de aspiração para não provocar o vácuo. Ter tampa de ralo anti-aspiração de cabelo. a ter primeira pai, mãe, a distância de um braço de sua criança, o tempo todo com ela. Evitar. Boia. Então, nós temos primeiro a prevenção ativa, que é aquela que eu reduzo o risco do ambiente. E a prevenção reativa, o que seria, por exemplo, na praia? O apito. Ei, sai daí, daí é perigoso, move para lá. Ah, não, não, você não vai entrar aqui porque aqui é perigoso. É tudo que você já esteja num momento de reação, ou seja, você tem o risco, tem o usuário, você vai interferir no comportamento de risco do usuário. E você vê aqui na linha do tempo que são ações que têm um tempo. Primeiro, eu não vou apitar, primeiro eu vou tentar manter o ambiente menos arriscado. É isso que é a primeira medida. A reação, a prevenção reativa já está a ponto de ser disparada o quê? O evento. Tá? Como é que nós vemos o problema? Nós todos que estamos aqui. Prevenção, grande, né, muito, essa cadeia de sobrevivência, mas como é que a população, sempre que a população ou alguém te chama, um professor de natação, ou alguém te chama para dar uma aula sobre afogamento, o que eles querem saber? Primeiros socorros, não é isso? Só que primeiros socorros para a gente não é o mais importante. E nem resgatar é o mais importante. O mais importante é que não aconteça. É que o evento não aconteça. Esse é o mais importante para a gente. um dia de praia com mil socorros significa que alguma coisa deu errado. Ou dez socorros, alguma coisa deu errado. Pode ser que muita coisa tenha dado certo, mas alguma coisa deu errado. O que que deu errado? Não sei. Tinha muito mais gente na praia do que o guarda-vidas podia tomar conta. Alguma coisa deu errado. A gente tem que rever isso aí. O ideal é não haver socorro. O resgate, todo o resgate é a falha da prevenção. A prevenção falhou. Isso não quer dizer que seja demérito, não. Mas a gente tem que ter essa consciência. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga fazer nada para melhorar isso, mas talvez eu consiga. Queria aproveitar aqui e chamar o coronel Mocelin que ajudou nesse trabalho. Rafael, está aí ou não? Vem cá, Rafael. Deixa eu parabenizar os dois e a todo mundo que anotou os socorros. A gente publicou esse trabalho, ainda tem um outro trabalho para publicar. A gente apresentou no Congresso Mundial de Vancouver, não foi Vancouver? Vancouver, no ano passado. E foi um sucesso. e o trabalho mostra, olha só que coisa interessante. 90 de 1 milhão e 565 mil intervenções dos guarda-vidas na praia de Santa Catarina. Qual é o nome da praia? Dos ingleses, não é, Rafael? Na praia dos ingleses durante cinco temporadas. 99,9% das intervenções foram de prevenção. Ou seja, um serviço de orgulho, de porra, super... E olha aqui, esses números são exatamente os números das praias da Espanha onde a bandeira azul está. É exatamente igual, você lê. É impressionante. Quer dizer, é um serviço de qualidade, tá? E eu queria te dar os parabéns, porque, porra... E pra todo mundo... Parabéns, parabéns. Sabe, isso aí é motivo de orgulho, sim. Sabe, vocês estão fazendo um trabalho super, super, super eficiente. E uma coisa muito interessante é, será que a gente está investindo? Será que a gente está investindo durante o curso? E eu questiono isso em todo mundo, tá? Não é uma coisa daqui. Será que a gente está investindo 99,9% do curso em prevenção? Quanto será que a gente está investindo na nossa formação de guarda-vidas, na avaliação de risco e na forma de prevenir em vários cenários aquáticos? Eu tenho certeza, não precisa responder, porque eu tenho certeza que não é o suficiente. em local nenhum do mundo existe esse investimento proporcional às ações. Ou seja, o que isso aqui mostra? Primeiro, a população quer aprender o que acontece em 0,02%. Já é esquisito, né? A gente nunca quer aprender o que acontece em 0,02%. 0,1% os resgates e 99,9% a prevenção. ou seja, a gente tem que dar mais espaço para a prevenção, mais espaço para aprender mais prevenção e sermos um, porque nós somos uns agentes de prevenção e fazemos resgate quando a prevenção dá errado. Dúvidas sobre isso? Isso é uma publicação na revista europeia de maior impacto na ressuscitação. Eu acho que esse trabalho é muito impactante. Tiveram alguns colegas quando eu apresentei isso em alguns congressos que me olharam e falaram e abaixaram a cabeça, botaram a mão na testa e falaram assim, porra, não sei o que eu estou fazendo esses anos todos ensinando ressuscitação. a ressuscitação tem o seu espaço, é importante, o resgate é importante, mas a gente está dando pouca atenção para o que é mais importante e para o que vocês fazem mais durante o dia de... Então, prevenção ativa é intervenção no ambiente aquático, prevenção reativa é intervenção no comportamento de risco. Esse é o gráfico que a gente fez que está para publicar ainda, está sobre revisão, é... O que a gente fez? A gente relacionou a competência aquática das pessoas com os ambientes aquáticos. Lembra que a gente falou da natação? Natação não é uma blindagem contra o afogamento? Então, se eu pegar uma criança de dois anos que sabe nadar muito na piscina, pegar ela e botar ela na praia, ela vai afogar? Provável. ou seja, então, não é uma questão de eu sei nadar. A questão é, eu sei nadar e sei me virar, sei medidas de segurança para aquele ambiente em que eu estou me colocando? Quantas vezes a gente entrou no mar e depois de entrar no mar olhou e falou assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Está muito maior do que eu pensava, o risco é muito maior e você ficou com aquele medo dizendo assim, acho que eu avaliei mal. A gente estava muito interessado em conhecer esse aspecto. O que a gente fez? A gente começou a estudar, a gente dividiu em cinco níveis de competência aquática. O primeiro é aquele cara que nada muito, que são vocês, que nada bem e tem análise de risco e treinamento em resgate. O segundo, que sabe nadar os quatro estilos, que são os nadadores em geral. O terceiro, aquele cara que nada mais ou menos. O quarto, aquele que tem apenas flutuação. E o quinto, aquele que não flutua nem nada, nem flutua, nem se desloca. Para cada nível desse, cada ambiente diferente, a gente resumiu os ambientes em três, a gente sabe que tem outros, mas a gente resumiu porque a gente queria saber o quanto cada nível se afoga, qual o risco de cada nível para cada competência aquática. Isso tem na internet, tem um videozinho, se vocês quiserem. Isso tudo que eu estou falando tem na internet de várias formas diferentes. para quem trabalha com socorro, resgate, guarda-vidas, eu acho que é muito importante a gente ter em mente cinco conceitos básicos, e principalmente para quem está começando. Em um socorro, você tem mais de oito milhões de possibilidades. Significa que, se você não pagou a conta de luz, se você não tomou o café direito, comeu demais, se o ônibus atrasou, se você ao chegar no quartel você te indicar a um posto que você não gosta, tudo isso são variáveis que afetam o resultado final do socorro. E a cada hora que você escolhe uma porta, você atravessa a porta e você vai ter mais cinco a oito portas para escolher. E você abre outra porta, cinco, oito portas para escolher. Eu vi um resgate, estou correndo, tenho que passar por cima de um cara, desviar de outro, entro por ali ou entro por aqui, a corrente está aqui, eu corro pelo banco de areia e entro para a corrente ou entro pela corrente direto, a água está fria, está quente, eu estou com o meu material adequado para essa situação, o cara é muito grande, o cara é muito pequeno, ele está consciente, ele está inconsciente, eu vou sair por onde, são todas as variáveis que você vai ter que decidir. E o que é importante nessa decisão? Você saber que um resgate dura quanto tempo para você chegar na vítima? Um minuto? Trinta segundos? Isso tudo vai ter que ser decidido em trinta segundos a um minuto. Já pensou nisso? Já. Você não vai pensar nas decisões, as decisões vão pop-up aqui, faz isso, faz isso, faz isso. É direto, é reflexo. Então, quanto maior o seu treinamento, melhor a decisão que você vai tomar. O socorro de ambulância é a mesma coisa, quando você tem que agir, o momento de agir é muito rápido. Se você não estiver exercitando isso, você acaba fazendo, entrando pela porta que não era melhor para você ou para a vítima. não existe socorro perfeito. Isso não existe. Todo socorro tem aquele ah, eu podia ter feito assim que talvez ficasse melhor para mim. Isso é importante por quê? Porque a gente não consegue chegar lá. Então, sempre a gente erra. Ou sempre a gente tem as escolhas que não são as melhores. Isso vai acontecer na nossa vida o tempo todo. a prática dos protocolos e sua revisão após cada socorro melhora a eficiência da sua resposta. A cada socorro que você faz, o ideal é você fazer um debriefing, como o pessoal da aviação faz. O que a gente fez? O que a gente pode melhorar? O que a gente errou? Sem medo, porque todo mundo erra. É normal isso. Quando você adotar novos protocolos e equipamentos, é muito comum hoje em dia, com a gama, massa de informação que a gente recebe na internet, a gente recebe várias sugestões diferentes. Ah, tem drone, tem boia de braço, tem airbag de piscina, tem... Olha, cada um inventa uma coisa diferente. Qual a evidência científica que existe nessa proposta? Porque quando a gente está ansioso, e na área médica a gente tem muito isso, eu trabalhei a minha vida toda em terapia intensiva, você está com um paciente crítico, e vocês estão com um paciente crítico na praia. Eu estou com um paciente crítico e aquilo me causa ansiedade, ansiedade na hora de atender ele direito. Se ele chega com um artigo novo que casca de barata é bom para a úlcera de decúbito, vou usar isso aí porque não tem uma outra solução tão boa. Então, assim, questionem de onde vem essa informação. Quem é que está indicando isso? Isso tem evidência científica? Isso foi... Qual é a comprovação disso? Antes de você usar. Isso é muito importante, porque na internet vai vir muita informação e a gente tem que questionar. Claro, quanto mais ferramentas tiver, maior a eficácia do socorro. Se eu tenho só um martelo, uma porca vai ser um prego. Eu vou ter que bater, não tem jeito, não tem como apertar a porca. Eu tenho que bater nela. Então, se eu tenho uma ferramenta, só o martelo, eu estou mal. Vocês não, vocês têm várias ferramentas. porque várias situações, o socorro tem muitas variáveis diferentes. E você vai ter que ter jogo de cintura, resiliência e bom senso e decidir isso muito rapidamente durante o socorro. Botei aí, eu não vou passar todo o vídeo, mas só para vocês saberem o seguinte, esse é um dos principais problemas durante o socorro, a comunicação. você não consegue comunicar com o outro aonde você está, o que você está fazendo, o que você precisa. Então, a gente criou uma comunicação onde a gente tem comunicação do guarda-vidas para a água, da água para o guarda-vidas da areia, do guarda-vidas para o helicóptero, do guarda-vidas para a embarcação, de forma que com gestos de sinalização, a gente possa se comunicar e entender o que está acontecendo um com o outro. A outra coisa, e o Rafael é a pessoa que deu a ideia inicial sobre usar o método start da competição, que a gente estava, competição internacional, para criar uma forma de eu identificar o camarada durante um resgate. Então, isso serve, o método start aquático serve para identificar a gravidade, digamos assim, a urgência de socorrê-lo e também, no caso de múltiplas vítimas, saber quem eu atendo primeiro. Então, usualmente o start que a gente usa é, são essas cores mesmo. Estou errado ou não? No APH. A gente não usa isso aqui? Na água também é a mesma coisa. Então, qual é a vítima verde? Quem é a vítima verde? O afogado vítima verde? É aquele camarada que eu posso fazer prevenção reativa. É o camarada que não sabe ainda que vai se afogar. Mas vocês sabem. Vocês sabem identificar aquele camarada desceu do ponto de ônibus e é que está com uma cara de afogado danada. Não é verdade? ou o cara está branco demais, ou está vestido errado na praia, ou está bêbado, ou está com vários materiais segurando. Vocês já sabem que ele vai se afogar e ele não sabe. Esse camarada é a... Oi? Isso. Esse é o camarada que é vítima verde. Ou seja, o que ele precisa? Ele precisa de uma intervenção de prevenção. Tá? Então, e nem sempre é muito fácil de intervir nele, porque ele não gosta, né? Camarada, quem é a vítima amarela? Aquele camarada que já sabe que está se afogando. Ele precisa de ajuda. Mas ele ainda se comunica com você. Ele ainda te ouve, por exemplo. Ei, camarada, não nada pra ir onde você está, não nada pra cá que você vai sair da vala, da corrente de retorno. Ele ainda te ouve. Quem é uma vítima vermelha? É o cara que está desesperado. Ele não ouve. Você pode falar o que você quiser com ele, acabou a comunicação. Tá? E esse camarada, tanto o amarelo quanto o vermelho, podem te agarrar. Por isso, você usa o material de flutuação pra reduzir o risco e facilitar o teu trabalho. Então, a gente tem primeira vítima a atender a vermelha, segunda a amarela e terceira a verde. Por tempo, por tempo e por risco. Claro, quando é uma vítima é mais fácil, mas quando são múltiplas vítimas, um naufrágio, uma queda de avião, alguma coisa, ou quando desgarra três, quatro, cinco numa corrente de retorno, eu tenho que saber como eu vou lidar com isso. Qual que eu pego primeiro? Qual a vítima? Eu tenho quatro vítimas da água. Uma de cada cor. Qual que eu pego primeiro? Pegou a criança. Eu pego qual primeiro? Hã? Verde? Vermelha? Por que que tem tanta opinião diferente? Isso fala? Porque vocês estão esquecendo das oito milhões de variáveis. Digamos que nós estivéssemos em quatro. A urgência já não fica, cada um pega uma e acabou. Mas digamos que cada uma esteja a cinquenta metros uma vítima da outra. Ou que um esteja com material, o outro guarda-vidas não está. Então, assim, cada hora vai ser uma decisão um pouco diferente. Claro que você tem que ter na cabeça que a prioridade é essa aqui. A preta, qual é a preta? A inconsciente. É a última a ser pega. Tá? Mas isso vai variar. Porque eu posso estar em duas pessoas, eu tenho uma, digamos assim, eu tenho uma vermelha atrás, eu tenho uma vermelha aqui, eu tenho uma amarela atrás, eu posso decidir, eu estou com outro amigo aqui, outro companheiro guarda-vidas aqui, ele pode pegar a vermelha, eu pego a amarela. Então, assim, é importante você entender o cenário. E essas decisões vão ser realizadas naquele momento e muito rápido. importante lembrar que a parada, a parada cardiorrespiratória do afogamento, ela tem um mecanismo um pouco diferente da parada cardiorrespiratória por mal súbito. Existem dois tipos de parada, né? Existe a parada de origem respiratória, que é afogamento, hipotermia, trauma, criança, e a parada de origem cardíaca. Basicamente, a doença coronariana, o infarto. Elas têm uma diferença muito grande. E eu acho que vale a pena a gente explicar isso, porque isso é uma questão de dúvida o tempo todo. A parada de origem respiratória, como é que ela acontece? O afogamento. A pessoa, vou dar todo o quadro de afogamento. Eu entrei na praia, na corrente de retorno, não sabia, o risco estava lá, o comportamento de risco meu de não ter educação para saber que aquilo era perigoso. Comecei a nadar e eu não sou um mal nadador. Eu até nado direitinho, mas a corrente é muito forte. Eu comecei a nadar e vi que não ia sair, comecei a nadar e dei um tiro de 25 metros. Meu braço ficou exausto, porque eu sei nadar, mas eu não sou um atleta. Meu braço, eu não consigo nem levantar para pedir socorro mais, entrou um pouco de água na minha boca, eu cuspo a água para fora, eu engulo uma parte, cuspo, mas aí alguns segundos eu aspiro aquela água. Essa aspiração inicial, você imagina que eu estou nadando, estou me esforçando para sobreviver, então estou gastando, meu coração está batendo rápido, minha respiração está rápida, eu preciso mais de oxigênio pelo exercício que eu estou fazendo e ainda assim, a minha fonte de oxigênio está obstruída em parte por água. Por isso eu estou jogando para fora e estou engolindo. E de repente eu aspiro. Quando eu aspirei, aí essa aspiração inicial vai provocar o quê? Tosse. E uma aspiração em seguida vai começar a entrar água pela via aérea e começar a descer. Então eu vou aspirar seguidamente. Uma eu consigo me livrar da aspiração, outra eu não consigo, mas aí em um minuto, no máximo, um minuto e meio, dois minutos, eu estou aspirando. Eu vou aspirando e esse oxigênio vai fazer o quê? No sangue. Ele vai fazendo isso. E ele faz isso muito rápido. quando ele chega em um terço do valor mais ou menos do oxigênio no sangue, eu perco a consciência e a minha respiração para ao mesmo tempo. Então eu estou lutando e de repente eu apago. Eu estou em parada respiratória e inconsciente. Vítima preta. Daí eu tenho mais 15, 20, 30 segundos, talvez um minuto, no máximo um minuto e 15, para o oxigênio que estava em um terço cair a metade praticamente e o coração parar. Então, na parada cardiorrespiratória de origem respiratória, o afogamento, a parada respiratória acontece sempre antes da parada cardíaca. O que que implica isso? E qual a diferença da parada de origem cardíaca, de doença coronariana, onde eu estou aqui, tem um infarto. Como é que está o meu oxigênio no sangue? Normal. Então eu tenho ainda aqueles cinco minutos, ou seja, eu tenho como bombear aquele sangue com o oxigênio. Então eu posso fazer só compressão ou começar pela compressão. No caso do afogamento, se a parada for de origem respiratória e o oxigênio está lá embaixo, já ligou um carro sem gasolina? Já tentou ligar? É a mesma coisa. Eu vou e ficar lá tentando ligar. não tem gasolina, não vai pegar, não vai explodir o motor. Se eu ficar só comprimindo ou começar com a compressão, não é que não seja eficaz. É muito menos eficaz do que eu começar pela ventilação. Deu botar aquela gasolina para depois ligar o motor. Deu para compreender? Ficou claro? Então, e isso está escrito na America Heart, está escrito no YoCore, está escrito em todos os locais. A recomendação é afogamento, iniciar a respiração primeiro, ABC, e sempre que for possível. Ah, eu peguei um cara que caiu da pedra e estava todo ensanguentado e com dificuldade de vent... Tudo bem, faz só a compressão. Ah, mas vai ser efetivo? A compressão dá de metade a um terço da ventilação que dá o boca a boca. Então, assim, pode ajudar? Pode. É o melhor? Não. Ah, mas eu tenho medo de pegar AIDS ou hepatite B. Quem é vacinado aqui para hepatite B? Levanta o abraço. Tinha que ser 100%, né? Todo mundo tem que ser vacinado para hepatite B. quem tem medo de pegar a AIDS na hora do boca a boca? Tem? Pouca gente. Por que pouca gente? Quem já fez um boca a boca aqui? Ah, não tem, não são poucos, tem bastante. A possibilidade de você pegar, adquirir uma doença como o HIV num boca a boca, numa ressuscitação, é uma para um milhão de ressuscitações. Um milhão de ressuscitações. é 0,0000 alguma coisa, tá? Então a possibilidade é muito pequena. Claro, você tem uma máscara, usa, mas essa máscara não dá para usar dentro da água, só fora da água. Então, entendendo aquilo que a gente estava conversando, a gente estava conversando sobre você chegou numa vítima preta e ela está inconsciente, não é isso? E pode estar em que situação? Parada respiratória isolada ou cardiorrespiratória. Como lidar com isso? Eu vou ali naquele local fazer até 10 ventilações dentro da água, usando, se eu tiver no local raso, eu não preciso de material, mas se eu tiver no local fundo, eu preciso do material. E aí eu vou fazer até 10 ventilações. Aí eu paro antes? Para antes, se você tiver na quinta ou na sexta e a vítima responder, se ela mostrar, ela voltar a respirar, ela bater, ela te socar, alguma coisa, ela der alguma incidência de que ela está viva. Você vai parar. Ah, eu fiz até 10 e nada aconteceu dentro da água. Significa que ela está em parada respiratória, cardiorrespiratória. Aí eu não tenho que fazer mais nada dentro da água. Eu vou levar essa vítima para um local de areia ou da borda da piscina ou num deck de um barco e aí eu vou fazer ressuscitação cardiopulmonar, ressuscitação completa. Dúvidas? Ok. Fala. Não. Não se checa pulso. A evidência de que ele está com parada a cardiorrespiratória é você fez a ventilação até 10, não respondeu, você sabe que está em parada a cardiorrespiratória. O pulso não vai ter pulso. Nem nem fora d'água a gente não checa pulso. Vou mostrar para vocês, tá? A gente não checa mais pulso. Bom, então, a gente vai ver no último anel, a gente vai ver o suporte básico de vida, suporte básico usando alguns EPIs, o oxigênio, quando parar e quando iniciar. Na história da ressuscitação, onde foram feitos os primeiros protocolos, você vai ver que em 1771 eles já se preocupavam com a ressuscitação e afogamento. E afogamento era a principal causa de ressuscitação. E aí eles faziam aquecer a vítima e remover as roupas molhadas, a gente faz isso até hoje, aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés, paramos de fazer isso tem uns 25 a 30 anos apenas, estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral, nós já paramos de fazer isso há muito tempo, graças a Deus. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós ainda hoje utilizamos e as sangrias, a gente já parou de fazer isso também. Isso de 1771. A história da ressuscitação no Brasil, ela começa muito forte pelo Rio de Janeiro, onde nós temos água, parece muito com essa área de Florianópolis, tem água por tudo que é lugar, tem risco por tudo que é lugar e isso aumenta muito o risco. Essa primeira torre de salvamento, 1918, o guarda-vidas ficava aqui em cima, eu não sei exatamente como ele descia, mas nessa época, se era um guarda-chuva, agora, existe na parna da Sobrasa, existe uma em 1908, a partir de 1930, eles começaram a fazer os postos fixos na praia de Copacabana e dali eles tinham uma competição entre os guarda-vidas de fazer saltos na areia, vocês podem ver ele saltando na areia, é incrível, é meio louco, mas é meio incrível. primeira ambulância a realizar o atendimento para o hospitalar no Brasil, 1930, serviço de salvamento para a área aquática, manobra de Schaefer, 1958, praia de Copacabana, manobra de Schaefer, era a manobra que se fazia antes de iniciar o boca-a-boca em 1960. Isso foi uma manobra de muitos anos fizeram isso, qual era a ideia inicial, eu acho que isso aí é lúdico para vocês, a ideia inicial era, entrou água no pulmão, pulmão é tipo uma espuma, uma esponja, se a gente apertar ele, a água sai e a gente teoricamente estaria curando a pessoa, só que é a mesma situação de colocar a pessoa de cabeça para baixo, de colocar uma pessoa de cabeça para baixo para tentar tirar a água, essa posição de cabeça para baixo a gente já sabe que na realidade o que drena ali principalmente é do estômago e não da via aérea, então ao invés de ajudar está atrapalhando e em relação a apertar o pulmão como era feito que era manobra com evidência científica porque ressuscitava ela dava um volume quase metade do boca-a-boca ou seja você tem uma inspiração a gente tem uma inspiração ativa e uma expiração passiva o afogado quando eu fazia essa manobra ele tinha uma expiração ativa e uma inspiração passiva eu inverti o processo mas eu conseguia ventilar ele artificialmente então era isso que era usado essa é a visita do Papa ao Rio de Janeiro eram mais ou menos eram mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas numa praia de 4 quilômetros 1 metro e meio de ondas 145 resgates foram feitos 130 guarda-vidas trabalhando 3 ambulanças 2 helicópteros 1 centro de recuperação de afogados 37 atendimentos médicos e nenhum óbito zero óbito essa é uma outra situação que aconteceu dois anos depois do feriado da cidade do Rio de Janeiro 3 milhões de pessoas 1 metro de onda 2 mil resgates foram feitos anotados num dia só 560 guarda-vidas trabalhando 180 voluntários 5 ambulâncias 2 helicópteros 2 centros de recuperação de afogados 135 atendimentos médicos 4 óbitos num dia no litoral ali do Rio do Grande Rio qual a diferença desse pra esse porque que um a mesma população o mesmo risco qual a diferença de um pra outra então a gente tá falando lembra que a gente tá falando local de risco o local é o mesmo né comportamento de risco é o mesmo dos dois grupos e isso fez uma diferença enorme enorme ou seja quem veio ver o papa não tava bebendo tava vestido tava pronto pra ver o papa e não pra entrar na água quando esse esse público aqui não público veio pra farra é bebida é o tempo todo dentro da água então só pra ressaltar a importância do comportamento de risco do cidadão eu tenho que avaliar o ambiente e avaliar a pessoa o usuário tá fala você queria falar alguma coisa afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão se a vítima não tem sinais de água ela é caracterizada como um resgate foi resgatada mas não é um afogamento os homens se afogam mais a gente já falou disso solteiros muito mais por quê que a gente tem que arrumar uma namorada né então tem que se afogar mais mesmo olha só que dado interessante a maioria mora fora da orla olha só que dado interessante quase 50% das pessoas que se afogaram diziam saber nadar isso é muito curioso por quê ou ele ou ele tava mentindo pra mim ou pra ele ou ele estava avaliando mal a quantidade de natação a competência de natação que ele tinha pra aquele ambiente e aí se expondo a um risco que ele não tava preparado isso é uma informação muito importante isso é informação de 1997 que já apontava já sinalizava esse tipo de coisa outras coisas que são interessantes são em relação à alimentação veja que mais de 80% das pessoas que se afogaram três horas antes se alimentaram ou seja quando eu for lidar com uma parada uma ressuscitação o que que vai acontecer com esse camarada que se alimentou três horas antes vai vomitar e o vômito é o meu principal inimigo naquele momento vomitou encheu a via aérea de arroz feijão galinha farofa álcool aquilo ficou trágico pra mim que tô ali lidando com a via aérea além de ter que tirar aquele alimento eu tenho que ventilar ele adequadamente com aquele cheiro me disseram aí algumas pessoas já fizeram ressuscitação né é difícil você fazer uma ressuscitação sem ter um cheiro característico de conteúdo estomacal então assim quanto menos vomitar melhor por isso é que a quantidade certa de ventilação que você faça a posição adequada da hiperextensão é super importante a quantidade de volume que você tá ofertando também tudo isso influi na hora de estender o estômago afogamento existem dois tipos a maioria que a gente vê são os primários aquele que não teve causa precipitante o cara avaliou o risco do ambiente era muito grande o cara avaliou mal se afogou ou secundário ele tava com o uso de drogas ou álcool teve uma crise convulsiva sofreu um trauma por exemplo o cara que caiu o cara que caiu do costão digamos que o cara soubesse nadar mas na hora que ele caiu ele bateu com a cabeça e ficou inconsciente não adianta se você tá inconsciente não adianta você ser o melhor nadador do mundo que não vai adiantar nada quantos mocelinho e Rafael não vale essa pergunta quanto uma corrente de retorno pode atingir qual velocidade máxima registrada quanto dois metros por segundo ninguém consegue bater isso aí acho que nem o Felps conseguiu dois metros por segundo claro ele pode ficar lá o dia inteiro nadando e não vai se afogar mas você vê assim como a corrente é é é poderosa ela pode ser poderosa e pode exaurir o camarada e isso aumenta o risco e às vezes você não avalia direito né claro se você puder sair por um outro local muito mais fácil tá o que que é importante que tanto no afogamento de água doce quanto água do mar o que acontece é hipóxia ou seja a dificuldade respiratória a dificuldade de troca de oxigênio a dificuldade de adquirir o oxigênio o oxigênio pensa no oxigênio como uma mineradora onde ele extrai aquele oxigênio do ar ambiente a 21% e ele vai utilizar isso no sangue com o bombeamento do coração esse sistema precisa estar funcionando adequadamente tanto o prognóstico a possibilidade de morrer quanto o tratamento são exatamente iguais para água doce ou água salgada qual a importância que tem por exemplo se é uma pergunta típica na emergência ou no APH foi afogamento aonde água doce ou água salgada eu já ouvi isso diversas vezes quando eu fui entregar pacientes no hospital tá qual a importância disso tratamento possibilidade que vai possibilidade de vir a óbito gravidade qual a importância para o médico na emergência ou para o pessoal do APH zero zero importância então é importante para quem a gente já falou sobre isso aqui hoje não estatística não dane-se estatística estatística é uma ferramenta exatamente aonde está morrendo aonde está acontecendo aonde eu vou investir meu dinheiro tá isso é importante esse é um grau 2 para quem não está familiarizado com uma radiografia de tórax esse aqui rapidamente as costelas a área cardíaca aqui a horta aqui que ela sai assim você vê o diafragma o outro diafragma a coluna e você vê tudo que é transparente é pulmão e você vê aqui ela está um pouco mais branco do que deveria só isso é a alteração é a água que foi aspirada aquilo aí imagem radiológica da água que foi aspirada oxigênio grau 2 oxigênio 5 litros por minuto catéter nasal 5, 6 horas esse paciente vai ter alta e ele vai absorver isso e excretar pela urina tá olha a diferença como está muito mais branco aqui está vendo ou seja a aspiração foi muito maior esse já é um grau 3 o grau 4 5 6 tem aspirações desse jeito tá quanto de água tem nesse pulmão fala 200 ml 200 ml foi um chute muito bom foi porque a gente tem isso para um afogamento grave 1 a 3 ml por quilo cai a pressão arterial de oxigênio em 50% já é um afogamento grave crítico necessita aí para terapia intensiva ventilação artificial tá então assim lembra quando a gente tinha o conceito de que precisava de um litro de água quanto ele afogado deve ter afogado deve ter aspirado um litro de água não existe meio copo d'água é o suficiente para o camarada ficar num afogamento muito grave tá isso é importante por quê e aí é linka com o que a gente estava falando antes quanto mais rápido você resgatar menos água ele vai aspirar menos grave ele vai ser porque quando ele começa a se afogar ele é grau 1 tá tossindo aspirou um pouco mais grau 2 um pouco mais grau 3 o coração já tá falhando por causa da falta de oxigênio grau 4 a pressão caiu ele ainda tá respirando mas ele tá naquela outra de repente ele apaga só o coração tá dando os últimos batimentos até que o coração pague cada isso é uma progressão que encerra quando quando você pega o camarada e tira a via aérea dele dentro da água você encerrou aí a gravidade a severidade do caso o grau de afogamento qual o local de maior risco de afogamento em piscina eu tenho uma camisa aqui tem algum argentino aí então vocês não entram porque a camisa é da argentina abre aí pra mim Sandro valendo uma camisa de guarda-vidas da argentina que eu ganhei esse ano ainda abre pra pra estimular a competição pra quem me responder qual o local mais de maior risco de afogamento em piscina vamos lá vamos começar aí parque parque aquático na casa não não você tem a piscina na borda não 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 fala não na escada não isso aí o cara acertou olha lá boa o cara só acerta quando começa a brincar fala assim pô dentro d'água claro dentro d'água claro sim mas olha só o que que a gente quer chamar atenção pra isso por que que a gente quer chamar atenção pra isso porque na praia na praia você espera que o afogamento aconteça em 90% na corrente de retorno então você bota o guarda-vidas em frente ao banco de areia olhando pra corrente de retorno na sinalização dizendo aqui não entra né e na piscina não na piscina todo local é arriscado ela pode acontecer em qualquer local e a tensão que você tem que ter na piscina é muito maior porque ali um senhor pode ter um dor no peito uma criança pode escorregar as coisas acontecem em qualquer local desde que esteja dentro da água né vamos ver se passa aqui dentro ok Jack Jack essa é a barreira que tem entre a gente ter um material entre a gente ter um material a gente na sobrasa aqui nós nós somos muitos muitos mesmo hoje em dia nós estamos em todos os 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 estados e temos feito muitas ações de prevenção mas a barreira que tem entre eu pegar o meu programa de prevenção e entregar eu só ela só vai aceitar se ela achar que vai acontecer com ela então assim pode pegar pode pegar esse é o maior desafio que a gente tem eu não consigo entregar esse programa seja o Kim na escola piscina mais segura surf salva qualquer dos programas que a gente tem a gente não consegue entregar para a pessoa se a pessoa acha que não vai acontecer com ela e a gente tem uma tradição disso a gente tem uma tradição não isso aí acontece com ele comigo não se enquanto você está achando isso eu não consigo eu não consigo entregar não consigo fazer com que a pessoa participe então esse é o maior desafio que a gente tem para fazer programas de prevenção e educação tá toda a prevenção tem que envolver os mais novos e os mais idosos para evitar uma situação como essa uma uma criança nove anos de idade em estado vegetativo persistente que significa que não tem nada no conteúdo não se comunica não se relaciona é morte cerebral depois de um dia de domingo de churrasco onde todo mundo foi dormir depois do churrasco a criança ficou sozinha e ninguém se deu conta do risco que é deixar uma criança sozinha perto de um espelho d'água eu queria chamar aqui a gente vai para uma que horas são? meio dia a gente vai para uma segunda parte aqui eu queria chamar cinco pessoas mas primeiro uma a uma primeiro a prevenção quem quer fazer a camiseta da prevenção? deixa eu botar aqui vamos lá quem é o meu a minha meu ou minha assistente de prevenção não precisa ser não não vamos lá eu vou escolher então vem 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 vai aqui bota essa camiseta aqui então o primeiro elo da cadeia de prevenção da cadeia de sobrevivência é a prevenção 99.9% do trabalho de vocês prevenção tem ativa e reativa né e tem vários cenários diferentes será que prevenção ativa é a mesma coisa em piscina que é em praia que é em rio que é no surf que é mergulhando que é em cachoeira ou eles têm alguma diferença? tem a gente entendeu através de evidências científicas de que cada cenário eles têm algumas coisas em comum mas cada cenário tem uma diferença né e é muito importante a gente customizar essas medidas senão a gente não atinge o público então prevenção tem ativa e reativa tá 99% um outro aí fica aí vai embora não um outro pra botar outra camisa abre pra mim aqui essas camisas abre pra mim abre pode abrir aí vamos lá qual é o segundo elo? então a gente viu aqui prevenção segundo elo qual é? reconheça o afogado se eu não reconhecer fica aqui se eu não reconhecer o afogado eu não posso tomar nenhuma atitude então eu preciso reconhecer o afogado reconheço como? através da a forma dele andar a forma dele se portar na praia o jeito que ele tá se comunicando o jeito que ele tá entrando na água saindo tudo isso eu vou reconhecendo o afogado claro prevenção falhou não consegui nenhuma medida de prevenção ativa nem reativa eu vou tomar uma atitude e aí eu tenho como é que é o afogado que vocês olham pra pessoa e vocês veem dentro da água que é o afogado cabelo na mulher cabelo na cara o que mais? olhando pra areia perfeito nadando erraticamente o que mais? o afogado fica assim na horizontal ou na vertical? tudo isso me faz reconhecer o afogado e aí eu posso se eu tô do lado de fora eu posso acionar o sistema 193 olha avisa que eu vou entrar pra fazer o socorro ou se é um leigo por exemplo ele pode dizer olha avisa que eu vou tentar ajudar né fica ali pode ficar não pode ficar aí um próximo então o nosso terceiro link é a forneça flutuação que é o que vocês usam né o life belt não é isso? o life belt é o que vocês usam e você fornece flutuação pra que que você usa pra que que você usa a flutuação? vamos lá tem várias várias possibilidades fala vamos lá manter a via aérea fora da água ou seja parar o afogamento né o que mais? evitar o contato direto com a vítima com a vítima o que mais? facilitar a flutuação né mas não vou ficar tendo que nadar e carregar ela são várias utilidades fornecer flutuação é super importante agora eu posso fornecer flutuação é sem ser profissional né eu consigo por exemplo jogar um material um material uma pet de refrigerante uma bola né uma esponja uma pranchinha de surf uma prancha de natação um espaguete tem várias coisas que eu posso usar pra prover flutuação e parar o afogamento né vamos lá pro quarto anel então vamos pronto já escuro senta aí você vai ser o próximo nós temos o quarto anel que é remover da água ou seja como eu vou tirar claro eu botei o life belt nele e aí eu vou fazer a remoção por onde eu vou sair né mas isso tem muita diferença entre um profissional como vocês e uma pessoa leiga né e a gente vai ver um pouco isso porque eu acho que é importante vocês também terem as ferramentas até onde vocês ensinam um leigo e até onde não deve e o que não deve ser ensinado vamos pro próximo e os primeiros socorros nós vamos ver isso cada item separadamente né vamos botar na ordem primeiro né fala aí tá na ordem certa não então vamos movimentar aí não é tá certo agora tá certo ou não então vamos vamos juntar pra foto primeiro espreme aí espreme aí tira uma foto Kruger muito bom olha só isso aqui é o curso de vocês é o curso de guarda-vidas o que ele fala basicamente é isso aqui então isso aqui posso fazer em 5 minutos pra criança brincando com com uma marionete nossa com máscara eu faço uma brincadeira com as crianças ou eu posso fazer em 600 horas tem cursos no Brasil que tem de guarda-vidas que tem 600 horas tá isso depende do que eu vou enfrentar na turma então por exemplo e isso varia o conteúdo da cadeia de sobrevivência ela varia conforme a competência aquática e o público a gente tem um papel lá na web pra você ter uma ideia por exemplo crianças de 5 anos eu vou ensinar tudo não tem sentido isso o que eu vou ensinar prevenção pra ele reconhecer um afogado e saber pra quem vai ligar pronto acabou uma criança mais velha de 10 anos que tem uma uma certa articulação na água que sabe um pouquinho nadar pode fornecer flutuação mas nunca entrar na água tentar remover de fora da água mas nunca entrar na água então leigo quando a gente ensina a gente não ensina ele a fazer resgate a gente não ensina ele a entrar na água o máximo que a gente pode fazer é deixar o leigo entrar na água e sofrer o que a gente sofre quando a gente não tem material pra ele entender a dificuldade que é o risco que ele está passando porque é muito arriscado quantas pessoas morrem por dia afogadas porque foram tentar salvar outras e morreram afogadas juntos isso é muito frequente então a gente ensina isso aqui conforme a capacitação a competência aquática da pessoa e a idade isso é muito importante tá agradecer a vocês podem devolver a cabiseta mas eu tenho um brinde pra cada um tá aqui ó uma salva de palmas pra eles fala não então vamos dar antes da gente prosseguir vamos parar um instantinho e ver se tem alguma pergunta vocês tem alguma pergunta parece que tem uma pergunta aqui de Chapecó pode? do aspirante Gabriel Petters de Chapecó hoje em dia conseguimos prevenir muitos afogamentos em água salgada com maior eficiência e com mais efetivo trabalhando nas praias contudo ainda vemos que uma quantidade significativa de óbitos por afogamentos ocorrem nos costões locais onde resgate é mais demorado difícil e que os afogamentos acabam sendo mais graves que ao longo da faixa de areia pergunto de que forma podemos atuar para prevenir e mitigar afogamento nesses ambientes é tenente ele tá me corrigindo ele foi promovido é o que? então existem diversas formas nada nada é uma fórmula uma fórmula que você faz num local não é exatamente perfeita pra outra mas existem algumas formas de mitigar isso aí por exemplo você colocar uma placa no local aqui aqui já morreram 16 pessoas esse ano seja o próximo bem-vindo uma coisa assim que o cara olha fala você você abre a porta você abre a porta lembra daquele negócio da da barreira você não consegue falar e falar pra ele por exemplo esse camarada que se afogou no costão se ele tá pescando com colete salva-vidas acabou uma coisa simples e pode salvar a vida dele então assim mas como é que você vai fazer esse camarada vestir o colete salva-vidas pra pescar no costão se ele acha que aquilo não vai acontecer com ele então assim é só uma uma coisa muito um tapa na cara que pode abrir essa porta então infelizmente a gente fez alguns trabalhos científicos e a gente viu que a evidência mostra que a primeira coisa o primeiro relacionamento tem que ser uma 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 notícia de impacto pra esse público específico entendeu senão você não consegue abrir as portas e oferecer claro use colete não pesque sem colete colocar por exemplo orientar ele que é difícil eu sei mas tem áreas mais perigosas que outras menos perigosas então assim orientar sempre pras áreas menos perigosas coisas simples às vezes por exemplo tem um local que sempre todo mundo se afoga ali e acaba caindo do costão e morre afogado eu posso fechar esse local não não posso por lei eu não posso fechar mas eu posso dificultar a vida do cara posso eu posso fechar o caminho eu posso botar barreira eu posso é a mesma coisa por exemplo eu tava conversando com o coronel mocelim das praias de bandeira azul a praia de bandeira azul ela tem uma 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 ela passa uma mensagem muito importante é uma praia que tem acesso facilitado facilidades e segurança então se você tem as vezes uma área muito grande onde um local é muito perigoso e outro local é menos perigoso se você consegue tirar os os vendedores de praia daquele local e colocar só no outro você já vai restringindo se você fecha acesso aquele local não coloca parqueamento não tem estacionamento tem várias medidas que você pode fazer perfeito nunca vai ser tem sempre vai ter sempre aquele camarada que diz comigo não acontece e eu vou lá mas fala agora teve né tinha uma família uma senhora com três meninas eles eu fiz uma eu cheguei neles e falei umas três vezes elas estavam criando uma resistência e falei ó se vocês abrirem o se vocês tiverem internet vocês vão ver que semana passada morreu uma família que nesse mesmo local aí ele elas acataram perfeito é exatamente isso que eu faço também eu falo assim e camarada eu vi um camarada morrer aí a semana passada uma criança morrer aí cuidado viu e virou e foi embora funciona vou dizer aí 80% não funciona toda não funciona com todo mundo porque tem gente que ainda não acredita que aquilo não tem gente que se afoga duas vezes no mesmo local como é que um cara que se afogou uma vez não acredita que ele possa acontecer uma segunda não tem jeito doutor David eu o senhor falou ali no caso da AIS que não o risco é pequeno certo eu sou um que tenho medo lógico mas assim no caso das secreções que a pessoa está nesse caso tem esse risco também ou esse risco é pequeno também não então a gente está falando de ressuscitações em geral que o risco é de um e um milhão de adquirir uma doença você pode adquirir uma gripe pode uma infecção principalmente as doenças infecciosas que são passíveis de transmissão uma tuberculose claro mas o risco é muito pequeno primeiro porque a pessoa que está mal está gripada normalmente não vai à praia acaba nem entrando na água e depois a maioria das doenças que podem ser transmissíveis nesse cenário elas são doenças tratáveis ou reversíveis por natureza então não acho que seja uma preocupação o problema maior é a dificuldade que você tem de ventilar uma pessoa que está espumando que está com alimento que está com cheiro ruim essa é a dificuldade maior realmente na hora de ventilar e por isso eu acho que essa é uma das grandes razões da máxima de que hoje em dia a gente só faz compressão não precisa mais ventilação é perdurar tanto entre nós e dificultar o nosso avanço a gente tem que fazer ventilação no afogado e o procedimento correto é o ABC vamos adiante porque eu acho que tem mais um pouquinho de coisa a gente já está em cima da hora também então eu queria mostrar algumas coisas para você como retirar a vítima inconsciente cansada manter o conteúdo estomacal onde ela deve ficar não colocar mais no ombro é e fazer um 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 brainstorm aqui de casos clínicos só para a gente ver assim o que a gente consegue caso um rio com corredeiras a SE chega ao local a SE auto-socorro de emergência uma ambulância chega ao local e encontra uma vítima com mais de uma hora de submersão qual o grau de afogamento já cadáver né você pode dizer até grau 6 mas já cadáver né qual o tratamento IML perfeito caso 2 afogamento de criança com um ano e meio de idade em piscina residencial ao chegar ao local vítima com pouca espuma em boca e nariz qual o grau de afogamento 2 qual o tratamento observação e esperar acionar a ambulância ela vai vir vai pegar vai colocar oxigênio 5 litros por minuto catéter nasal e levar para o hospital vai ficar no hospital 6, 8 horas às vezes um pouco mais 12 horas até 24 e alta para casa tá beleza menina de 7 anos presa no ralo da piscina de clube ao chegar ao local vítima ainda está presa e mãe em forma a tempo de 20 minutos qual o grau de afogamento fala grau 6 qual o tratamento qual o procedimento eu desligo eu desligo a bomba eu vou lá tiro a criança como é que eu faço existem dois tipos de aprisionamento no ralo existe o aprisionamento no ralo pelo corpo que acontece quando o ralo tem um ralo só na piscina fazendo a limpeza então esse local aprisiona e você por formação de vácuo você não consegue tirar tá e existe o aprisionamento do cabelo que acontece mais em menina onde o cabelo entra naquele ralo que não é anti-rare ele 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 forma um nó um nó por baixo pelo movimento de 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 aspiração da água e aí você não consegue tirar você desligar a bomba com o botão essa bomba é o que é que medida da linha do tempo é esse botão vermelho é prevenção que eu vejo muita gente não não tem que ter um botão para prevenção isso é prevenção o afogamento já aconteceu o evento já aconteceu então na realidade eu vou facilitar a minha reação ou seja eu desligo a bomba eu desliguei a aspiração eu consigo tirar a criança que está presa pelo cabelo eu tenho que cortar aquilo ali ou arrancar eu consigo tirar a pessoa que está presa pelo corpo pode ser que sim pode ser que não mesmo desligando a bomba na maioria das vezes você não consegue puxar porque o vácuo está tão forte que você não consegue tirar o que você tem que fazer nós somos bombeiros a gente pode chegar lá numa situação dessa o que eu tenho que fazer para soltar é uma situação desesperadora eu tenho que eu tenho que ir na casa de máquinas e abrir outra outra entrada de água tem que abrir as válvulas porque enquanto eu não tirar o vácuo que está ali eu não consigo soltar a criança ou o adulto quer que seja grau de afogamento nesse seis tratamento ressuscitação completa cardiopulmonar pode ser uma parada respiratória apenas? dá 20 minutos não tem como né? tá? a SE recebe aviso de vítima afogada na lagoa ao chegar ao local vítima está tossindo sem espuma na boca e no nariz qual o grau de afogamento? 1 tratamento observação se aquieta observa preciso ligar para a SE ou não? para a ambulância ou não? ah não? olha as variáveis olha as 8 milhões de variáveis se você tiver com uma praia cheia você vai ficar tomando conta do grau 1? o que você vai fazer? chama a ambulância chama a ambulância porque essa vítima vai ser observada em outro lugar não você ali que enquanto você está observando a vítima você não está olhando para onde? para a área? primária né? que é a tua área primária surfista passa sufoco no mar de Zaquarema ao se aproximar do local guarda-vidas visualiza que a vítima está com muita espuma na boca e no nariz qual o grau de afogamento? 3 ou 4? qual é a diferença entre o 3 e o 4? o 3 tem impulso radial ou seja a pressão está legal alta e o 4 a pressão já está baixa isso quer dizer que o coração está batendo mas ele já está batendo fraco não está batendo com a mesma força qual o tratamento? decúbito lateral decúbito lateral e se você tiver oxigênio se você chegar com a ambulância você vai dar 15 litros por minuto máscara pode ser essa ou pode ser essa aqui 15 litros por minuto máscara facial tá? e o hospital oi? aquecimento também se a gente tiver possibilidade de aquecer também a ambulância recebe aviso de vítima afogada na praia ao chegar ao local a vítima está inconsciente sem tosse ou espuma na boca e no nariz qual o grau de afogamento? então olha só tem algumas perguntas que você tem que fazer para poder entender o que está acontecendo se a vítima não está com tosse ela é afogamento? ela pode ser se ela está parada ela não está tossindo mas aí ela deveria estar com espuma então assim será que é um afogado mesmo? será que me chamaram e não foi uma perda de consciência que foi resgatada imediatamente da água e na realidade já teve uma crise convulsiva ou um trauma ou um mal súbito e não é um afogamento? por que que eu levantei isso? porque o fato de estar inconsciente não quer dizer que seja afogamento grave afogamento é a aspiração de líquido uma pessoa que fica inconsciente fora da água ela está inconsciente mas não está afogada por que que dentro da água tem que ser a mesma coisa? deu para compreender ou não? ótimo naufrágio de embarcação ao chegar no local vítima com pouca espuma em boca e nariz inconsciente com trauma na face qual o grau de afogamento? perfeito dois e por que que ela está inconsciente se ela é um grau dois? o oxigênio não está tão não está tão baixo para desligar esse essa consciência por causa do trauma então assim nem sempre a vítima vai estar com afogamento simplesmente às vezes está com afogamento mais álcool afogamento mais trauma afogamento mais alguma outra coisa que complica um pouco a tua avaliação da severidade do afogamento tá? isso é só para você ter o conhecimento qual o tratamento dessa vítima? lidar com trauma né? mobilizar a coluna mas primeiro fazer oxigênio que 5 litros por minuto via cateter nasal ainda afogamento em praia ainda dentro da água guarda-vidas observa vítima inconsciente qual é o grau de afogamento? isso fala 5 ou 6 qual o tratamento? iniciar a ventilação se for seguro para você iniciar a ventilação dentro da água se não for seguro tira de dentro da água vai fazer tudo fora da água se for seguro iniciar até 10 ventilações dentro da água tá? e se não responder tira da água e faz a ressuscitação completa a águia recebe o arcângel recebe aviso de pescador na água ao chegar ao local vítima está inconsciente na água qual o grau? 5 ou 6 beleza a aeronave recebe aviso a aeronave recebe aviso de vítima afogada na praia ao chegar ao local o vítima está em PCR parada cardiorrespiratória qual é o grau? beleza qual o tratamento? ressuscitação cardio pulmonar completa beleza reforçar reforçar pra vocês que quem é que faz só compressão só leigo leigo que é você que te ligou lá na central de comunicação olha estou com meu avô aqui está desmaiado não responde esse camarada pelo telefone nós vamos ensinar ele a fazer a compressão pelo telefone só compressão leigo treinado ele pode fazer CAB eu posso treinar todo mundo em CAB ah vai ser ruim pro afogamento não talvez não seja o melhor mas vai atingir todo mundo e vai chegar na ventilação e profissional e nós aqui profissionais de saúde afogamento é A B C tá dúvida não quando iniciar as manobras de ressuscitação e quando parar quando iniciar todos com o tempo de submersão inferior a uma hora ou que não apresentem o que rigidez cadavérica livores ou decomposição corporal então são quatro situações pra não fazer a ressuscitação quando você evidenciou que a pessoa tá parada três razões pra parar quais são chegou o suporte avançado de vida você passou pra ele o que mais a vítima retornou ou você tá exausto e não consegue fazer mais posso ensinar alguém que tá do meu lado a fazer comigo pode tá o oxigênio eu ia falar rapidamente pra vocês um pouquinho é sobre as propriedades do oxigênio aqui ele é um cilindro sempre verde esse aqui é bem pequenininho deve ter nem quatrocentos litros é você tem na realidade o oxigênio aqui é cem por cento e você tem uma pressão enorme porque o oxigênio é gasoso e ele tá na forma líquida você tem uma válvula aqui um manômetro que um registro uma válvula que limita abre ou fecha essa saída dessa pressão e você tem um manômetro aqui que você regula a pressão que vai sair do oxigênio aqui quando você dá um litro você tá dando um litro de oxigênio misturado com o restante dos litros que ele ventila a 21% tá então por exemplo é eu respiro o meu volume corrente cada vez que eu respiro eu inspiro mais ou menos 350 a 500 ml tá parte disso eu vou posso dar parte disso a 100% então na realidade eu tô respirando o que? a 21% eu posso enriquecer com o oxigênio a 100% só que isso vai variar um litro eu aumento essa percentual de 21 pra 24 dois litros 28 três litros 32 até chegar a um máximo por catéter nasal de 40% de oxigênio tá estão seguindo? isso só pra enriquecer a situação de vocês na máscara na máscara eu dou mais eu consigo atingir uns 60 talvez um pouco mais porque na realidade o oxigênio vem olha só como é que a gente usa isso o oxigênio vem com catéter e ele entra nessa região aqui e ele é acumulado nos seios da face nas vias aéreas isso vai misturar com o oxigênio a 21% que eu tô aspirando de fora isso dá uma mistura que vai enriquecendo essa quantidade quando eu boto uma máscara eu tô aumentando o espaço em que eu tô coletando esse oxigênio mas com máscara eu preciso usar esse oxigênio a 15 litros por minuto senão eu não consigo ocupar essa quantidade diária e enriquecer o que eu desejo enriquecer eu não consigo com esse aqui dar a 100% a não ser que eu esteja com ambu máscara e uma bolsa junto com a bolsa de ressuscitação tá eu particularmente não gosto de ambu e máscara tá eu gosto disso aqui ó eu gosto dessa máscara na pocket com uma entrada de oxigênio eu acho que esse é o material mais simples prático com uma luva de procedimento pra você ter num posto de guarda-vidas tá acho que esse oxigênio dependendo da chegada da ambulância se a ambulância tem de 12 a 15 minutos de atendimento de chegada ao local de ocorrência eu acho que o oxigênio no posto não é necessidade se você tem um local muito distante por exemplo uma piscina um parque aquático onde você só vai conseguir chegar depois de 15 minutos com a ambulância aí sim eu acho que vale a pena ter um cilindro de oxigênio porque isso vai enriquecer a a ventilação desse paciente afogado o afogado em ressuscitação aquele afogado com grau 6 não há necessidade de você entrar com oxigênio inicial só em segunda etapa você pode fazer a ressuscitação o que você está dando para ele para quem está com oxigênio quase um quinto um sexto do normal qualquer 17% que você está dando na expiração é o suficiente para você ressuscitar então na realidade o que eu estou dizendo estou dizendo que na praia na piscina as ferramentas que você tem que ter são essas o conhecimento uma pocket mask e uma luva de procedimento barato nada nada equipamento demais atrapalha tá perguntas tem outro microfone não tem quanto é a proporção de enriquecimento por litro de oxigênio na proporção que você estava falando se você der um litro você aumenta de 21 que é o ar ambiente para 24% se você der dois litros 28 três litros 32 e aí vai 36 até chegar a 45 litros por minuto dali você dando mais oxigênio aqui não adianta você não está enriquecendo você só está gastando oxigênio aí você tem que botar uma máscara para aumentar o espaço que vai coletar o oxigênio na hora de misturar com o ar ambiente tá não os 40% seriam se você botar 5 litros por minuto com cateter nasal se você botar a máscara você consegue chegar a 65% 60 65% tá eu queria antes também de aproveitar só fazer segura aqui para mim só para só para dar assim o passo a passo que a gente faz na reputação eu tirei da água coloquei coloquei na coloquei na areia né eu estou com a água nas minhas costas tá por causa do declínio da areia então eu estou de joelho aqui nessa região aqui ó tá estou de joelho aqui e aí eu vou fazer o que primeira coisa checar a resposta né respondeu eu vou fazer uma avaliação da classificação de afogamento não respondeu olha avisa a ambulância que a situação é que eu vou precisar da ambulância perestesão do pescoço ver ouvir e sentir não tem respiração faço até cinco ventilação até não faço cinco ventilação lembra que na água eram até dez aqui são cinco ventilações faço cinco ventilações não respondeu eu vou tirar a mão daqui vou tirar o dedo do queixo passo no abdômen viro e aí eu tiro essa mão aqui pra cá a outra sobre a primeira e aí com o braço reto vou fazer trinta compressões duas ventilações trinta compressões cinco ciclos dois minutos e vou parar pra reavaliar voltou a respiração não vou fazer duas ventilações não respondeu compressão e aí eu vou continuar até quando até ele voltar até a ambulância chegar até alcançar tá então não existe eu vou parar porque não tem mais chance não existe isso quem vai dizer isso é o médico quando chegar monitorar ele está aquecido acima de trinta e quatro graus e em assistoria olha quinze minutos de resultação não tem mais o que fazer tá mas pra gente suporte básico não tem parar só vou parar em três situações dúvidas fala dá um tem um outro microfone para filmar de poder pegar a pergunta quando é dois socorristas que é quinze por dois a hora de checar os sinais vitais ali é a cada dois minutos não falei sinais vitais a única coisa que a gente checa aqui é o retorno ou não da ventilação não tem sinais vitais não tem sinais vitais não você vê que agora a coisa é então quinze por dois vai fazer até voltar é por que que parou o pulso por que que o pulso parou não existe mais porque eu corro eu nado quando eu chegar na areia se eu palpar a areia tem pulso porque meu pulso na ponta do dedo vai estar e aí causa uma dúvida na nada eu cheguei na areia chequei a resposta não respondeu aciona o 93 peristendi não tem ventilação vou fazer cinco ventilação não respondeu compressão então é uma coisa rápida tá com licença por qual motivo que seria a diferença no número de ventilações de resgate na água e em terra por causa da eficiência da ventilação ou alguma coisa na água na água a gente a gente entendeu que até dez ventilações todo mundo que tem que voltar todo mundo que está em parada respiratória volta normalmente após quatro cinco ventilações eles voltam mas a gente deu um limite maior porque você está ali numa situação com muito mais água e quando você está na areia você pode fazer toda a ressuscitação então eu posso dar a ventilação e fazer a compressão também quando na água não posso fazer compressão então a gente determinou através de evidências das evidências científicas que a gente possuía que até dez ventilações não voltou você tem que fazer a ressuscitação completa e isso vai ter que ser feito em área seca por que que a gente faz cinco ventilações na areia e não duas uma pergunta também bem razoável você você já já teve a sensação de estar afogado alguma vez a sensação é sabe aquela coisa do do famoso espasmo de glote isso praticamente não existe claro existe o espasmo de glote quando você vai lá e fica cutucando a glote isso realmente ela faz um espasmo mas com água não faz espasmo na maioria das vezes é que a sensação que a pessoa tem é de um espasmo de glote como se tivesse fechado o que que fecha a via aérea é uma obstrução com água então quando como a água está obstruindo e isso é muito comum quando você faz duas ventilações você não conseguiu dar oxigênio nenhum você só tirou aquela água dali por isso que a gente recomenda cinco ventilações iniciais recentemente a gente teve atualização da associação americana coração de compressão e ventilação uma a cada seis segundos o senhor acha que isso vai chegar para o afogado também desculpa pode repetir teve atualização a recomendação acho que foi no passado associação americana do coração que inclusive para o suporte básico é compressão contínua e uma ventilação a cada seis segundos o senhor acha que isso vai chegar para o afogado também não isso não pode isso não serve para quem está com o estômago cheio o afogado está com o estômago cheio então quando você faz ventilação sem estar sincronizado com a compressão o que você vai ter é um estômago você vai ventilar o estômago né e ventilar não né você vai insuflar o estômago e o vômito vai ocorrer isso é muito bom para quem está com o estômago vazio parada parada cardíaca de origem cardíaca né e ainda tem um outro outra situação assim no afogado a resistência à ventilação a resistência a você dar o ar é muito grande porque tem uma coluna de água e não só a coluna de água como a parte da 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 respiratória superior ela está ocupada por quantidade de água isso dá uma resistência à sua ventilação muito alta então é impossível você fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo claro que isso pode ser feito quando você passa o tubo aí você pode fazer sem sincronismo entre a ventilação e a compressão tá esclareceu ou não mais ou menos eu achei é que a gente já recebeu essa orientação aqui no estado de aplicar dessa forma conforme a recomendação da ARRA então por isso é a dúvida para tirar com o senhor qual a opinião do senhor como especialista do caso a America Heart ela se baseia muito na parada de origem cardíaca e a parada de origem respiratória e principalmente o afogamento ela funciona um pouco diferente não há como no afogamento não é que não há como você pode fazer mas eu acho que vai ser extremamente prejudicial para o afogado entendeu boa tarde doutor acabou o gusto primeiro batalhão além de de ter o líquido nas vias aéreas com a vítima inconsciente no afogamento ela vai ter a inconsciência também geralmente vai estar inconsciente se estiver inconsciente outra situação é a língua que é uma musculatura que relaxa perfeito e qual a opinião do senhor sobre a utilização da cânula a orfarínge nessa situação já que se preconiza o ABC da vida vias aéreas respiração e circulação eu não gosto mas não é que não possa ser utilizada não é uma coisa a cana de guedel não é um instrumento muito fácil de utilizar por exemplo se a vítima estiver em parada cardíaca você pode até usar você tem que ter o tamanho certo a colocação certa eu acho que isso em mãos de muita habilidade de muita experiência ela pode ser útil mas eu acho que para o nosso dia a dia eu não gosto mas no caso o profissional que é tecnicamente capacitado não seria interessante instruir esses profissionais? não do guarda vidas eu acho que não eu acho que quanto mais simples e mais quanto mais simples for o guarda vida tiver a instrução para fazer melhor vai ser melhor vai ser feito porque eu peguei uma ocorrência inclusive não utilizei a cana na hora farinja a própria ventilação não usou ou usou? não, não eu não tinha usado ventilei cinco ventilações o ar não passava de forma correta fiz o posicionamento das vias aéreas coloquei a cana na hora farinja foi comprovado que o ar passou com mais eficácia se você hiperestender direito você não precisa da cana na hora farinja a Guedel vai te ajudar na realidade ao longo do processo por exemplo na terapia intensiva a gente usa muito em algumas situações mas não é usual eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda porque ela tem tamanhos diferentes a colocação o posicionamento se ela sai um pouco ela já não está eu acho que a hiperestensão do pescoço ela faz todo o trabalho que a Guedel vai fazer ali eu acho que não há por que usar isso a não ser num APH específico eu não gosto de ambu e máscara eu acho que ambu e máscara é para a mão extremamente habilidosa com extrema experiência para utilizar porque normalmente o que a gente vê em terapia intensiva durante o transporte no APH é as pessoas ventilando erradamente botando aquela máscara ou ambu e a pessoa está lá como se estivesse fazendo o máximo e não está acontecendo nada na realidade a atenção que é aquilo ali está sendo aquele volume está sendo dado mas não está indo para o lugar que deveria ir o afogado é muito ruim para ventilar ele tem uma pressão de respiração muito grande então a pressão de admissão é muito alta então quando você vai fazer ventilação é muito difícil é muito melhor fazer com a boca ou com a poca acho que você sente melhor como é que você tem que fazer você se posiciona muito melhor sargento assiste primeiro batalhão no caso de um afogamento grau 6 peraí só um estudo no caso do afogamento grau 6 que vai evoluir para um grau 5 e posteriormente para um não não isso é muito importante a tua pergunta ontem foi discussão num fórum de debate no grupo da Sobrasa aliás nós temos dentro da Sobrasa 27 grupos técnicos que cada grupo de zap discute uma coisa diferente tem grupo de saúde piscina mais segura aqui na escola cada grupo discute uma coisa e isso foi discutido ontem com o pessoal com o médico do grau e tudo e entre a gente entre os médicos e profissionais de saúde e o que que acontece se eu tiver pensa bem se eu tiver um grau 6 que evolui para 5 4 3 2 1 e ele morre um grau 1 ele não morre nunca então fica esquisito o que que a gente tem que usar o grau a classificação de afogamento ela é dada no momento em que você avaliou a pessoa primeiramente ela é um grau 6 que melhorou voltou a ventilar tá respirando bem entendeu então você dá o grau de afogamento do local e evolui e a evolução que aconteceu por quê porque a gente sabe que um grau 6 ele morre ele morre em 7 ele só sobrevive de 7 a 11% então é esperado um alto grau de mortalidade nele já se você pegou um 6 que foi evoluindo e virou 2 e ele morreu pô mas por quê você não tem como entender se o atendimento foi bem feito se houve alguma intercorrência então é como a gente faz em medicina você determina naquele momento você tem um momento determinado para classificar aquela severidade do grau do afogamento e dali você pode dizer piorou ou melhorou por exemplo um grau 2 que evoluiu com piora esquisito por que um grau 2 evoluiu com piora talvez não tenha dado oxigênio ele ficou cansado entendeu evoluiu com consciência respiratória é muito importante que o grau de afogamento seja dado naquele primeiro instante claro você por exemplo está dentro do hospital e você recebeu o paciente você recebeu o paciente e você não sabe como estava no local aí você tem que colher uma história e tentar fazer construir uma classificação para aquela hora está legal você queria falar mais alguma coisa né fala fala que a gente vai ouvir daqui não o tratamento o tratamento é o mesmo tratar como 4 mas ele não é um grau 4 ele é um grau 6 que com a excelência do seu tratamento você conseguiu uma melhora dele para ele estar com edema agudo com aquela situação no grau 4 mas não é um grau 4 entendeu bom dia vamos eu acho que a gente vai ter que a última a última a última a última lá e a gente vai eu tenho que ir eu vou pegar o avião parabéns doutor esse filme há uns um ano atrás a gente discutiu lá no grupo da Sobrasa a questão do decúbito pós-recuperação até no livro lá do Drowning e outros artigos a gente até discutiu lá no grupo da Sobrasa tem alguma coisa atual recomendando qual o decúbito lateral esquerdo ou direito eu gostaria de ver vocês investigarem isso o que eu achei foi que o decúbito lateral direito melhorava muito mais rapidamente mas isso não é evidência científica isso é um fato de observação gostaria de tornar isso uma evidência científica por quê porque quando você quando você faz quando você tem o afogamento você tem uma aspiração de líquido muito maior para o lado direito então o lado direito do pulmão o pulmão direito vai estar mais comprometido isso foi uma oportunidade de ver um paciente que não parava ele não parava de se virar ele virou para o lado direito e melhorou muito mais rapidamente do que era um grau 3 e melhorou muito mais rapidamente do que outros e aí comecei a observar e comecei a experimentar para ver e aí eu entendi que como a aspiração era maior aqui eu sacrificaria o lado direito deixando o esquerdo com uma melhor ventilação perfusão e portanto com uma melhor troca de oxigênio entendeu mas isso não é isso é observação isso não é evidência científica tá obrigado gente eu queria só fazer uma a gente tem que fazer uma mensagem a gente acabou de sair da semana latino-americana de prevenção e afogamento todo mundo fez ações e tudo mais e eu queria fazer uma brincadeira gravar uma mensagem aqui pedir alguém para gravar no celular tá com o celular alguém quer gravar no celular eu quero gravar uma mensagem para a gente mandar nas nossas mídias para o Brasil todo agradecendo a participação do Brasil na semana latino-americana e aí a mensagem nós vamos fazer um ensaiozinho rápido que vai ser eu e a Kruger Kruger e mais vocês participando tá rapidamente aqui ó Kruger vai estar de máscara e eu estou mesmo que você escondiu então assim a gravação vai ser assim a gravação vai ser assim eu sou o Kim essa é a Tata nós estamos aqui para agradecer vocês pela semana latino-americana de prevenção e afogamento e aí a gente vai virar para vocês eu quero que todo mundo bote a mão e fale prevenir é salvar educar para não afogar vamos ensaiar vamos ensaiar olha só prevenir não sei olha aqui ó não é tão difícil olha só prevenir é salvar afogar para educar para não afogar afogar para não perder o emprego então prevenir é salvar educar para não afogar e todo mundo tá legal vamos ensaiar vamos lá ó tem que filmar também logo mais pra cá e depois caceta porra você vê que eu não sou nenhum artista né você filmou isso que tem umas pegadinhas antes e as pegadinhas depois então assim ó virado pra lá olá pessoal eu sou o Kim e essa é a Tatá nós estamos aqui para agradecer a vocês pela semana latino-americana de prevenção e afogamento e pedir mais prevenção prevenção a sua par educar para não afogar porra você é excelente acho que nem precisa gravar uma segunda vez toca aí toca aí pra ver eu acho que nem precisa gravar uma segunda vez vocês são os artistas gravamos de primeira então a Krieger está dizendo aqui ela vai explicar então é gente não só porque todo mundo fez a mão e talvez as pessoas não saibam esse é o símbolo principal que a Sobrasa tem feito com as cinco atitudes que a gente tem que estar tomando nesse caso aqui da piscina segura mas temos também no material pra praia segura rio seguro e a gente tem aderido bastante a esse material até pro nosso projeto golfinho que agora foi pro interior devido a água doce né então por que cinco medidas claro que tem dez tem quinze medidas mas assim sempre que a gente fala com a mídia que a gente vai impactar as pessoas se a gente tiver menos medidas as mais fortes é mais fácil menos é mais por isso a gente fez essa campanha aí e tem esse tem flyer pra piscina pra rio pra lago a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês a última antes da gente ir é o seguinte a gente tem pra quem quer fazer algum projeto de prevenção a gente tem esse vídeo aqui com o propósito de parar você pode escolher uma intervenção ideal na prevenção do afogamento é um tutorial que tem no youtube nós temos canal do youtube instagram e ele mostra exatamente como você escolher o que é ideal pro seu público você vai pra uma escola pra uma natação um parque aquático pra você escolher o programa ideal pra você isso tá na web e agradecer a paciência de vocês que vocês tem comigo obrigado bom agora chamamos o senhor coronel bombeiro militar reserva moderada Nismo Selim ex-comandante geral do corpo de bombeiros militares de Santa Catarina para fazer a entrega de uma lembrança ao senhor David Spielmann chamamos também o coronel Sandro Martins comandante do 10º Batalhão de Bombeiro Militar pra participar também da entrega dessa homenagem do 11º Batalhão de Bombeiro Militar comandante do 11º Batalhão de Bombeiro Militar comandante do 11º Batalhão de Bombeiro Militar Obrigado. Bom, senhoras e senhores, antes do encerramento, gostaríamos de chamar o coronel Onir Mocellin para fazer o uso da palavra antes do encerramento. Bom dia a todos, pessoal. Primeiro, agradecer a presença. Se vocês estão aqui é porque estão interessados em se atualizarem e fazer o melhor para a nossa sociedade. Eu não tive a oportunidade de agradecer a maioria aí pela confiança. Eu espero corresponder e estamos à disposição de vocês também lá na LESC. Mas hoje é o momento aqui, eu conheci o doutor Espírito em 86, por aí, né? Agora, a vez está mais vivo. Que ele estava criando a sobrança, na verdade. Eu fui lá falar com ele, todo empolgado ainda, e ele disse, não quer fazer parte? E desde lá, então, nós estamos juntos na sobrança, há mais de 20 anos. E nós vimos a evolução do serviço de salvamento aquático nesse período. Eu sempre falo que em Santa Catarina, onde eu decoro o serviço de salvamento aquático por mais de 20 anos, a maioria, para não dizer quase tudo, eu aprendi nessas reuniões da sobrança. Meio de ano, agora, estamos fazendo de água doce e finais de ano, como nós tivemos agora em Foz do Iguaçu, de salvamento aquático, mas, às vezes, é água doce, às vezes, é água salgada. Onde sempre tem junto os simpósios, reuniões, já estamos, acho que, uns 20 grupos, no meio da sobrança, e a cada dia a gente está evoluindo e melhorando, principalmente a questão da prevenção. O Telson perguntou há pouco, o Telson Martins, se, quando eu comecei, em 86, ou 86, ou 32 anos, só tinha um par de nadadeira quando tinha. E hoje, nem fazíamos prevenção, nem a pita a gente utilizava. E ainda era o Gnews. Eu, quando eu vim, eu fiz, em 87, um curso em Brasília, o CESEI lá, e, quando eu voltei, eu disse, ó, não se faz mais o Gnews, se faz boca a boca direto, eu disse que não ia enxar aqui no GBS. E aí foi uma evolução, e hoje nós somos, dentro de Santa Catarina, vou puxar o saco do nosso lado, né? Santa Catarina, hoje, ele pode dizer de cadeira, ele pode não querer puxar o saco de Santa Catarina por causa do Rio, mas nós somos referências, hoje, na área de salvamento aquático, onde nós tínhamos mais de 80 mortes por afogamento na temporada. Na última temporada, tivemos apenas um óbito em área protegida, onde nós trabalhávamos com 200 guarda-vidas, nós trabalhávamos com 1.700 guarda-vidas civis, e mais em torno de 200 militares, e, praticamente, nós estamos zerando as mortes por afogamento. A imagem que a corporação tem em corpo de bombeiros, junto com os nossos guarda-vidas civis, é a melhor possível. Então, nós temos a parabenizar vocês por estarem aqui, eu quero parabenizar o Andrade, cadê o Andrade? Eu acho que ele me ligou umas 30 vezes, né? E para o Espírito também. Parabéns pela tua persistência, pela dedicação, a Krieger também, sempre na área de prevenção, o Irene, o Pereira, que está aqui, o Jefferson e o Sandro Martins, que estão mais envolvidos na área de batalhão, que tiveram a iniciativa, do Davi também, subcomandante, todos estão envolvidos, que tiveram a iniciativa de promover essa palestra, que hoje o doutor Spilman não é uma referência só no Brasil, ele é uma referência internacional na área de recuperação de afogados. Então, vocês viram aí pelas palestras que ele dá no mundo todo, ele faz parte da Federação Internacional de Salvaamento Aquático, e o que ele fala hoje é ordem, né? Que é dito pelo doutor Spilman. Então, o que é dito pelo doutor Spilman, ele não é nem questionado no mundo todo. Então, a cada dois anos, participo do simpósio mundial de salvamento, a recuperação de afogados, agora vai ser em África do Sul, né? No próximo ano. E, então, Spilman, nós só temos a agradecer. Daí o Andrade estava preocupado quanto que o Spilman ia cobrar para fazer a palestra. Se não, ele não... Se ele ia ter dinheiro que chega, né? Mas eu sei que ele faz por amor, de coração mesmo, e sempre visando o bem maior, que é a nossa proteção da nossa sociedade. Parabéns, Spilman, parabéns a todos vocês. Obrigado. Bom, o 10º Batalhão de Bombeiros Militar agradece a presença especial do doutor Spilman pela excelente palestra e a todos com as suas presenças que abrilhantaram este evento. Tenham todos um bom dia. Obrigado.